Já me lembro daquele vez que eu tava andando a sempre pra se brinca Já me lembro daquele vez que eu tava andando a sempre pra se brinca Era pegar pra sempre pensar na dia de manhã Pra correr pra Bahia, São Pedro, João Débora, na roja, na estrada e na calçada Corro na estrada e na calçada Já me lembro daquele vez que eu tava andando a sempre pra se brinca Já me lembro daquele vez que eu tava andando a sempre pra se brinca Era pegar pra sempre pensar na dia de manhã Pra correr pra Bahia, São Pedro, João Débora, na roja, na estrada e na calçada Corro na estrada e na calçada Já me lembro daquele vez que eu tava andando a sempre pra se brinca Já me lembro daquele vez que eu tava andando a sempre pra se brinca Era pegar pra sempre pensar na dia de manhã Tá correr pra Bahia, São Pedro, João Débora, na roja, na estrada e na calçada Uooo na estrada e na calçada Uoo na estrada e na calçada Só o centro das piapanos Terra de Cis, Lisboa e Jota, Monte, Maneiro, Nova, As Beleza e Serenata Terra de Cis, Lisboa e Jota, Monte, Maneiro, Nova, As Beleza e Serenata Já me lembro daquilo que ele fez Quando a vanda sempre tá se brinca Já me lembro daquilo que ele fez Quando a vanda sempre tá se brinca Era pegar pra sempre pensar na dia de manhã Tá a correr pra Bahia, só um beijo, terra na rocha Na estrada e na calçada Na estrada e na calçada Já me lembro daquilo que ele fez Quando a vanda sempre tá se brinca Já me lembro daquilo que ele fez Quando a vanda sempre tá se brinca Era pegar pra sempre pensar na dia de manhã Tá a correr pra Bahia, só um beijo, terra na rocha Na estrada e na calçada Uuuuuh, na estrada e na calçada Senhor, sol sente, tá brilhando-nos Senhor, sol sente, tá espiá-pa-nos Senhor, sol sente, tá brilhando-nos Senhor, sol sente, tá espiá-pa-nos Terra de Cis, desmorais, chota-monte, maneiras, novas, beleza e serenata Terra de Cis, desmorais, chota-monte, maneiras, novas, beleza e serenata Dito-me que tem música na praça Não tem banda municipal Nenho está fazendo roda Uma grande apreciada Diz música nunca cansar Sempre tá divulgada Na minha dificuldade O queijo pa, o papo, um arroz Malandres, vejo enquanto um arroz Comer o dia, um serenata Senhor, sol sente, tá brilhando-nos Senhor, sol sente, tá espiá-pa-nos Senhor, sol sente, tá brilhando-nos Senhor, sol sente, tá brilhando-nos Terra de Zentónio, Romão e o Norverde O alí, sol sente, tá brilhando-nos Senhor, sol sente, tá espiá-pa-nos Senhor, sol sente, tá brilhando-nos Terra de Cis, desmorais, jota-monte, maneiras, novas, beleza e serenata Terra de Cis, desmorais, jota-monte, maneiras, novas, beleza e serenata Terra dos tutos, homens, sentindo, estirinha, pequenininha, montada, noz, vira-pai Terra di Cis, desmorais, jota-monte, maneiras, novas, beleza e serenata Terra de Cis, desmorais, grande e serenata Terra de Cis. Terra de Cis.. Terra de Cis. Terra de Cis... Terra de Cis...